Volta, 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 volta Leonard Knight Eu tô vendo o Rampster ali, só lembra daquela treta dele com o Rajon Rondo, né? No TG Garden Man, I ain't hanging on people, man, every channel I got your love This motherfucker comes to me, lady Like, what's up? Let me know Let me know Let me know Salve, salve, galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal Estou com o NBA 2K16, com o CJ aqui O armador do Minnesota Timberwolves Pro segundo jogo da temporada regular Eu não sei ainda se eu vou começar aqui a fazer simulações Só que eu vou tentar botar nesse vídeo dois jogos Vamos ver como é que vai ficar a edição Se vocês gostarem, talvez eu traga dois jogos por vídeo Mas simulando os jogos entre eles, beleza, galera? Pra temporada andar rapidinho, senão a gente não vai conseguir fazer nada Não vamos conseguir chegar aos playoffs antes do NBA 2K17 Então, não esqueça de deixar a sua avaliação de como você achou esse vídeo, beleza? É isso aí, caímos aqui então num back-to-back contra o Phoenix Suns Cara, dois jogos seguidos aí, dois jogos em dois dias, né? Contra o time do Phoenix, que também é um time que tá em reconstrução Tem o Booker aí, o Bledson também O time do Phoenix era um dos times que a galera queria que eu fosse Acabou não dando muito certo, porque tem muitos armadores lá Então eu nem conseguirei, beleza? Então a bola vai subir aí Lá vai o Carlos Antônio Cidades Lá vem eles Calma Pretenção Defesa Achei de passar não Ai, peguei! Bloqueado Por mim? Bloqueado pelo CJ Bom, um dos meus objetivos na temporada é buscar o Depoy, que é o defensor do ano, né? Então eu vou ter que dar muitos bloques Ó! Bela bola Bela bola, o Guiz Eu vou ter que proteger muito bem esse aro do Minasota Ó! O que? Abriu lá Chega nele Sampson Sampson deve ser um jogador criado pela Team Kay Veio de longe! Bola G3 Bebeza Balls Knight Não, Wiggins! Não! Uh! Tá calma, ó! Vou chamar aqui Isolation Ó! Pra cima deles Segura Segura o garoto Segura o garoto Vamos pro giro Oh! Meu Deus do céu! CJ voou e quase posterizou o Shanley Oh! Não! Ai, caraca! Passe forte foi esse? Agora No Pulse Bola no Towns Abriu no Wiggins Olha, olha o Billy 3 Wiggins Wiggins, levantou! Uh! Quase, quase Calma, tamo quase lá Tamo quase lá Tamo quase lá Knight Cheguei Muito bom Boa, boa, boa garoto Bora, Sidney Cadê? Wiggins Wiggins Não, 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 não Essa bola era no Andrew Wiggins Knight Ai, errei Boa Boa, boa Gobert Chegou muito bem Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Contra o ataque, vai Pérez Devolve 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 Vamo pra 3 aqui Pra 3 Calma Fake Boa Olha essa defesa Que maravilha Vambora 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 Segura Vamo pra 3 Pra 3 Pra 3 Mano, tô gostando muito dessa defesa do Minnesota, velho Os caras tão dando a vida aqui No comecinho da temporada, hein Tô gostando de ver Não decepciona Olha lá, ó Carlos Antônio Carlos Antônio devolve Tá no fake Uh 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 Caiu no jibre Caiu Um Aro Goa Achei que fosse perder esse rebote Excelente Segura Uh, duplo crossover Duplo crossover Duplo crossover Ai, não caiu Vamos pra 2 lindos livres Quase, quase o CJ aqui Comete o crime Devolveu Segura Uh Iiii Iiii Uuuu Angel One Angel One Depois do Dreamer do CJ Cometeu o crime finalmente Boa garoto, boa bola Cadê? Vai, vai garoto Cross Ai, não caiu Calma Rebote Ah, não Pegou, pegou o rebote Não Meu Deus, cara Olha o que esse cara fez, velho Olha isso Volta Peguei Bloqueado Olha o CJ onde foi Lá no terceiro ano Dá pra rejeitar, velho Olha isso Olha o CJ Ele quer o Depoy Ele quer o prêmio de defensor do ano, cara Olha onde ele foi pra bloquear o cara Que isso Ah, não gober Boa Ah, não gober Achei que fosse minha essa bola Ai, deu aro Volta, 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 volta Volta Ele é no Knight Knight Eu tô vendo o Rampster ali Só lembra daquela treta dele com o Rajon Rondo, né? No TG Garden Calma, Cross devolveu, hein? Vem Cross, não? Não? Ai, bate na massa, garoto Vem Zona morta aqui Vamo pra 3 Pra 3 Cadre Cadre o Stalking O Stalking devolveu aqui Boa, fake Segura Ai, não, não Protegido Um giro Calma Não, não, não Ai, não Bora, Taus Bora, Taus Uuuuuuuu Olha o Menino Cidades Boa, garoto Brubank Andrew Wiggins Segura a parede do Taus A parede do Taus A parede do Taus A parede do Taus veio Uuuuuuuu Meu Deus, cara Estamos sintonizados já É o nome Bigotree da NBA Ok Bora, Taus Picado Não, era o Picado Olha o Carlos Antônio Olha o Carlos Antônio Cidades Chegou pra temporada Música Merda Batsl Vai passar no Batsl Não vai passar Depoy é meu Não vai passar Olha lá Channel pirulito roubado Vem, vem garoto Liga Isso, vamos pro show Showtime Showtime Enfinex Olha só essa enterrada Maravilhosa Top 10 da ESPN Do final de semana Que isso Cheguei Chega nele Chega nele, Vonley 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 Quase que ele pegou o chave Boa, boa Protegido o garrafão Cadê? Vai André Wiggins Alei up Com André Wiggins Ele voou alei up Olha só Olha É uma mitagem Atrás da outra Olha essa conexão Claro Boa, rebote é meu Vambora, vambora, vambora Abre aqui Boa garoto Para 3 Calma Chega nele lá Não, 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 não Não afasta não Deu aro Deu aro, rebote Vambora, vambora, vambora Vambora Abri aqui, já abri aqui Já abri aqui Era um fake Era um fake Soltou bem, vambora Cross para 3 Deu aro Deu aro Ai, volta, 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 volta Boogie, boogie, peguei Nossa senhora Calma, a parede vai vir no Vonley A parede vai vir e veio A parede veio Bora Vonley Vonley, Vonley Excelente garoto Pick and roll Excelente Isolation Isolation No giro Vá para a bandeja Vá para a bandeja Ai, não Olha o Towns Olha o menino Towns Salvando o ataque Bom, vai acabar o primeiro jogo aqui Vitória Do Minnesota Timberwolves 91-84 Fim de papo Vitória em Phoenix Vitória excelente do time Para dar mais entrosamento O time está se acertando Está se conhecendo ainda Preciso fazer no off day Muitas coisas com o time Jantar Saídas com o time Para aumentar a química A química está em 50% Eu tenho que aumentar essa química Logo Rápido Correndo Uma olhadinha aí Rapidinho na box score Olha só O time do Phoenix aí Terminou com o Wiggins com 13 Bledson com 20 O Beno Knotty Terminou com um pouquinho Ponto Ainda bem Marquei bem ali Olha aí O CJ terminou então com 33 pontos 14 rebotes E 14 assistências Triple double para ele Nada mal O Wiggins com 21 O Taos com 15 Olha o Taos Chegou Então é isso Caímos aqui no segundo jogo Também contra o Phoenix É um back to back Como eu falei São dois jogos em dois dias Um fora e um em casa Enfrentando mais uma vez O time do Phoenix Jogo especial aqui Quer dizer Vídeo especial Com dois jogos Com o mesmo time Vamos lá Vamos lá A bola vai subir Para mais um jogão Dentro de casa Bora Taos A proteção A proteção do garrafão Opa Pirulito roubado Olha aí A proteção Olha a proteção Olha a proteção Se liga no showtime Do CJ Se liga Olha essa enterrada Meu Deus Que isso cara Carter Jr. Showtime Blackson 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 Abre ele Uh no giro Peguei Não peguei Não peguei Parei de Wiggins A parei de Wiggins Boa garoto Abre Boa garoto Boa Ai Chorou e caiu Quase que eu fui bloqueado Samson Blackson Ligação direta ali Com o Booker Olha o Booker Olha o passe Meu Deixar para os caras fazerem isso mesmo Calma Knite Knite Deu aro Vem Vem Gobert Vai garoto Bora Contra-ataque Contra-ataque Não 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 faz isso né cara Não Você é burro cara Que loucura Gobert Parei de ver Calma Gobert Não não Gobert Não Gobert Vai Josh Smith Em cima da linha Para mais uma assistência Marcação Bola para três Vem aqui Vem Vem Boa Boa Para três Andres E aí Agora Isolation Aqui Não 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 é no Wiggins Essa bola Andres 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 Levanta Levanta Oh Finalmente Ele retribuiu conexão Andrew Wiggins e CJ ele retribuiu os passes que ganhou, finalmente finalmente a química tá aumentando Andrew Wiggins vamos roubar segura o pirulito roubado, Andrew Wiggins Andrew Wiggins tá retribuindo o passe olha essa dupla, cara olha essa dupla segura vou lá no cross, vou pra dentro Gobert, fake vai estourar vai estourar, caiu do gancho, caiu não, não, não protegido protegido, bora Klaus Wiggins, vai belo passo, Andrew Wiggins foi lá, finalizou mais uma assistência uma proteção uma proteção 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 bloqueada pelo Pekovic olha essa defesa olha essa defesa Wiggins, Wiggins Andrew Wiggins, Andrew Wiggins Andrew Wiggins sai comemorando olha essa bola debaixo das pedras do buque passe pro Andrew Wiggins pra Andrew Wiggins cara, olha mano, o Andrew Wiggins é um monstro é um monstro se liga nessa dupla esse trio né cara com o Kyle Anthony Towns olha o Andrew Wiggins saiu comemorando o mito Wiggins segura defesa, defesa calma tá protegido tá protegido não, não tá protegido não tá protegido tá protegido ó ó não ah, eu não acredito que essa bola caiu K'Night 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 bloqueado pelo Kyle Anthony Towns mano do céu solta essa bola solta essa bola uuuuh essa defesa mano tá muito bom o garrafão tá fechado com o Taos e Gobert às vezes é o Taos às vezes é o no one of only só sei que as duplas que fecham no garrafão olha o vonley tão muito boas, cara tão muito boas, cara tão muito boas a falta veio a falta veio vamos pra dois lances livres tô gostando demais dessa dupla cadê? Bledsoe Bledsoe tá fechado Bledsoe, não deu aro rebote com o Taos vambora liga, liga rapidinho liga rapidinho liga rapidinho segura, segura, segura uu vamos pra três? pra três look down look down defesa ah, tá sozinho, né? hum, quase que eu peguei quase que eu peguei o Shannon aqui foi pra enterrada pedido de tempo segura, bora ok calma, calma vou dar a volta vou dar a volta vou dar a volta aqui ó, se liga se liga, vem vem é isso, garoto é isso, garoto belo passo belo passo isolation aqui me deixa com ele me deixa com ele me deixa com ele uh, duplo crossover duplo crossover duplo crossover duplo crossover que bela bola bela enterrada calma ação só vai terminar o jogo Bledsoe Boris Vowley Vowley não não é o Vowley bloqueado, cara olha esse garrafão do Minnesota boa, garoto a falta veio a falta veio e vamos pra dois lances livres dois lances livres cara tá divertido tá divertido é isso aí, galera vai terminar o jogo aqui mais um jogo com o Minnesota solto o terceiro jogo terceira vitória do Minnesota Timberwolves cara, abrimos 3x0 logo no começo da temporada pra dar aquela tranquilidade no time cara, que não tá entrosado mas chegou fazendo a diferença o CJ, né cara apesar de eu tá pontuando bastante o time tá jogando bem tô gostando desempenho individual apesar de não não estarem pontuando tanto só o Andrew Eagles que tá acompanhando aqui o não posso dizer acompanhando o padrão, né mas, no geral eu tô gostando, né olha aí terminei com 34 pontos 11 rebotes e 14 assistências nada mal 3x0 e 3 blocos ainda beleza então é isso, galera eu vou ficando por aqui já espero que vocês tenham gostado desse formato com dois jogos se você gostou não esqueça de deixar aquele seu comentário deixe seu like também pra apoiar o canal nos vemos no próximo vídeo do CJ fui